O marketing pessoal, gente, é muito importante. O marketing pessoal significa você tornar conhecido das pessoas quem você realmente é. Quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quem você é verdadeiramente. Cuidado para não fazer o marketing pessoal que se transforme numa propaganda enganosa, mostrando uma pessoa que você na verdade não é. Se você tem algum problema nos relacionamentos que você tem, tanto na empresa como na sua vida pessoal, na sua vida social, você deve corrigir isso. Você deve melhorar esses seus comportamentos, suas atitudes, né? Você deve trabalhar nesse seu aperfeiçoamento. Aí sim você vai estar trabalhando num verdadeiro marketing pessoal. Agora, preste atenção, há pessoas que fazem exatamente o oposto. Constroem uma imagem absurdamente negativa delas próprias, fazendo o que a gente chama de anti-marketing social. Gente, ninguém pode fazer marketing social roubando ideia dos outros, fazendo ciladas para seus colegas de trabalho ou seus subordinados. Ninguém pode fazer marketing pessoal não dando, não passando informações relevantes, úteis ao trabalho dos outros. Quer dizer, esse é o anti-marketing pessoal. E muita gente se dedica em destruir a própria imagem, fazendo esse anti-marketing pessoal com atitudes e comportamentos muito, muito negativos. Se você quiser saber um pouco mais sobre as 13 coisas que você deve fazer, se você quiser arruinar a sua imagem ou o anti-marketing pessoal, entre no Marins Combr, que você está vendo aí na tela, ou no Comite Combr, que você também está vendo aí. E lá você vai ter um texto para você aprofundar um pouquinho essa discussão. Marketing pessoal é importante. Cuidado com o anti-marketing pessoal. Pense nisso. Sucesso!